1, 2, 3, é um vídeo com a Aline. Aline, conta pra mim como é que foi o seu assumir. Não foi fácil, eu me apaixonei por uma amiga e a princípio eu não sabia muito lidar com tudo que eu estava sentindo, então assim, foi bem complicado. Como foi a sua primeira vez? Então, fui com essa amiga, eu tive a sorte de me apaixonar por ela e ela por mim, e foi um relacionamento bem legal durante um ano e cinco meses e, assim, isso me deu força pra seguir em frente, né, pra não voltar. Eu, antes disso, eu estava num casamento que já não estava legal, aonde eu tinha uma filha, mas, assim, esse relacionamento com essa minha amiga me deu força pra continuar e depois disso, depois dela eu acabei conhecendo uma outra pessoa, casei e fiquei um tempo também casada. Qual é a melhor experiência que você teve por ser lésbica? Então, foi através da Micro Rainbow, eu consegui fazer um curso profissionalizante de gastronomia e eu consegui me formar recentemente por esse curso e estou trabalhando tudo através da Micro Rainbow. E qual é o principal desafio que você enfrenta por ser lésbica? Apesar de eu não me esconder das pessoas que eu já conhecia ou das que eu conheço agora, seja no trabalho, o meu trabalho, ele é complicado, ele é muito machista, né, a gente passa não só por ser mulher, mas eu trabalho sempre com muito homem, então eles meio que se sentem ofendidos às vezes, né, então às vezes eu procuro não revelar, até porque eu não preciso ficar me rotulando, né, mas, assim, esse é um dos desafios e o outro que a minha família, pai, mãe, irmãos, não sabem, os meus filhos sim, mas, assim, por morar com a minha mãe ainda e por ela já ser uma pessoa já de uma certa idade e ter uma família muito preconceituosa, eu achei melhor para eles não me assumirem. E como a Micro Rainbow ajudou você e o que você espera da Micro Rainbow? A Micro Rainbow me ajuda desde o final de 2015, foi quando eu vi um anúncio de um curso de empreendedorismo e a partir desse curso, eu fiz um curso de empreendedorismo e gestão de finanças que me ajudou na época que eu trabalhava por conta própria, com bônus e doces e eu tinha uma sócia que era minha esposa e para a gente, assim, foi importante, mas muito mais para a minha vida pessoal, hoje eu consigo controlar muito mais as minhas finanças, o meu dinheiro, as coisas dentro da minha casa, hoje eu consigo me programar para fazer o que eu preciso, pelo menos na parte financeira. O que você espera da Micro Rainbow? Eu espero retribuir no final de 2015, no final do curso, com um agradecimento, eu fiz essa tatuagem, que é o símbolo, a borboleta com as cores da bandeira do arco-íris, eu queria poder fazer mais, ainda não sei como eu poderia fazer isso, mas aonde eu vou, eu falo da Micro Rainbow com muito orgulho, mostro a minha tatuagem, digo que foi uma forma que eu tive de agradecer a todas as coisas que eu recebi, seja a nova profissão, seja essa ajuda que me foi dada na vida financeira, não só se eu tiver alguma coisa, um negócio meu, mas também para o lado pessoal mesmo, basicamente isso.